Olá, pessoal! Bem-vindo ao meu canal. Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Acabei de chegar aqui na cidade de Earth Wave. É uma das últimas cidades aqui na fronteira entre Tsanghua e Yingling. Eu raramente venho para Tsanghua, Yingling, nunca fui na minha vida. Tsanghua, acho que fui uma vez só. Acho que essa é a minha segunda vez nessa província de Tsanghua. Essa cidade está perto da fronteira entre Tsanghua e Yingling. E eu nunca fui para Yingling. Há uma grande chuva, mas eu só pari. Eu era suposto para fazer uma bicicleta. Mas eu não sei, talvez tenha mudado a minha mente. Aqui é a cidade. Eu acho que tem uma rua da Old Street lá. Vamos ver depois. Então, acabou de cair uma chuva muito forte aqui. Muito forte mesmo. Tipo, eu vim dirigindo e não era para ver nada. E eu seguindo para lá. Acho que tem uma trilha de bike. Minha ideia era fazer bike até outra cidade. Pegar o trem de volta, alguma coisa assim. Agora são 1h49 da tarde. E não sei não. Eu vou ver se tem um Wall Street lá. Essa aqui é a estação de Orsuei. Orsuei, se for traduzir ao pé da letra, é meio estranho. Dois águas, sei lá, na água, alguma coisa assim. Não dá para traduzir. Uma estação antiga. Uma cidade muito pequena. Bom, aqui tem os próximos trens. De chinês. Não dá para ter preguiça de traduzir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O tremendo é muito grande. Mas a cidade é muito pequena. É muito pequena. Comprimenta. Vamos ver a old street. Bom, vamos dar um pulo lá na old street. Pelo que eu li no guia, fizeram a old street, mas não deu muito certo não. Então, só 2 minutos de passeio da train station. A old street, a train station está em frente de mim. Agora está melhor. A rua ainda está bem quente. Essa é a escola. According to the Google map, this is a old street. A old street? Just that? Just that? Let's see here inside. Cara, a old street é 2 minutos a pé da estação, mas não dá para chamar de old street, só tem 3 prédios no estilo antigo, vamos dizer assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso eu faço num bike, mas. O chão tudo molhado, suja a bike. Pior que suja o carro. Bom, eu vou dirigindo aqui a próxima cidade, vila, né, sei lá, vilazinha e lá eu vejo. Tenho duas vilas para visitar antes do meu destino final. Estou aqui na frente. Não sei o que é, não sei o que é. Não sei o que é. Não sei o que é. Eu acho que é um hospital. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a grande bicicleta aqui 207 now 207 now 207 now 207 now 207 now 209 now × CW 請問 去腳踏特道 GG要多久 還會要 4 個小時 所以去那邊差不多兩個小時 坐火車比較快 Então, você pode ir para a moto e ir para a moto? Não, não pode ir para a moto. Ah, não pode ir para a moto? Sim, a moto não pode ir para a moto. Sim, sim. Então, a moto vai para a moto. Bem, o cara me disse que o ônibus não pode ir para a moto. Então, a próxima moto leva umas 4 horas ou 3 horas, talvez, para a moto. Leva mais ou menos umas 3 a 4 horas o trajeto de ida e volta. E eu não posso andar de não sei porquê, não posso subir com a bike dentro desse trem aí. Bom, deixa eu ir lá. Um abraço. Please subscribe. Não se esqueça de se inscrever. Deixe seu comentário aí, um joinha. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. esse templo vamos lá para sete sete, sete, sete floors na parte da terra vai ser oito é muito país Eu acho que não dirigi nem um minuto, talvez um minuto, porque já achei esse templo aqui. Essa pagoda com sete andares para cima, farol térreo, acho que seriam oito pavimentos. Aqui é bem interiorzão. Aqui tem o bikeway, que vai para as outras cidadezinhas, muda junto. Bom, eu vou até outra cidade de lá. Quem sabe me anima a dar um pouco de bike? Aqui em frente do templo, parece que é o Shang Kai Shack Memorial Hall em Taipei, mas uma versão mais pequena. Aqui bem em frente ao templo tem uma mini versão do Memorial de Shang Kai Shack. Vamos dar uma olhada, né? Aqui é o Tóki, vamos ver. Aqui é o Tóki. Aqui é o Tóki. aqui é o Tóki, nada especial. Provavelmente não vou buscar. Obrigado por assistirem, um abraço. Este é um parque chamado Papauten. Estou perto do Arsuaia Village. Vou link esse vídeo ao mesmo Arsuaia. E aí é um... talvez um mini-damp Essa é a visão do país E aí, o outro lado. Maravilha! Aqui está a porta. Eu contei oito portões dessa mini represa aqui. Acho que não está terminado ainda. Acho que não está terminado ainda. Bem, acho que finalmente é o fim deste vídeo. Este vídeo do Earthway. Vou para outra cidade. Diz-me lá. Ou você me vê lá. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. Não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever.